Oi amigas, voltei! O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, que é pra responder uma pergunta que rolou muito no vídeo de tendências de inverno 2017 que vão continuar em 2018. Se você não viu, vou deixar o card aqui pra você conferir, tá bem? Eu já falei lá de todas as tendências do inverno que vão continuar no verão e dei várias dicas, peças mesmo, pra vocês investirem nas promos da vida, porque é um período que a gente encontra essas peças tendências num preço bem mais baixo e essas peças tendências vão voltar na próxima estação num preço da nova estação. Então, é bem bacana aí você saber quais peças vale realmente a pena investir, porque você compra ela agora bem barato e depois você ainda tira onda com essas peças tendências da próxima estação, né? Só que rolou muito essa pergunta assim, Ká, você acha mais interessante investir em peças tendências ou em peças essenciais na promoção? A resposta é em peças essenciais, claro, né? Principalmente se forem aquelas peças que você realmente tá precisando, porque não tem nada que valha mais a pena do que você comprar uma peça que você realmente precisa. E lembra do nosso vídeo lá de como se vestir bem gastando pouco? Se você não viu, vou deixar o card aqui também. Lá, eu expliquei que o mais interessante é a gente fazer uma listinha, sabe? Pra repor peças que são realmente importantes, que fazem falta no seu guarda-roupa. Agora, o problema é que as peças essenciais, sabe aquelas peças basiconas mesmo? Tipo aquele jeans que ele é tudo de bom, que é um coringa mesmo, as camisetinhas básicas, a jaqueta de couro, o freezer preto, essas peças que são muito essenciais, as lojas não costumam colocar elas em promoção. O que é um grande problema. Então, a gente não consegue aproveitar muito as promoções comprando peças essenciais. Mas se você encontrar alguma peça essencial em promoção, garanta a sua. Agora, o que é interessante da tendência? Porque normalmente as tendências também não são baratas. Principalmente se for aquelas hot tendências ou as macro tendências, que são aquelas tendências que vão continuar mais tempo. Essas estão sempre com valor lá em cima, né? Durante a estação, igual as parcas militares, mesmo em fast fashions esse ano, estava em torno de 200 a 300 reais. Então, eu acho que assim, não é um preço muito bacana, muito amigável. Agora, se você encontra ela em promoção por 99, por 79, é claro que ele é um excelente investimento. Porque você sabe que na próxima estação, a parca vai voltar. E ela vai voltar naquele preço salgado de novo. Então, você consegue na próxima estação tirar a onda aí com a sua peça tendência. Mas que você pagou super baratinho. Por quê? Porque você é super antenada e sabia que ia continuar na moda. Não é mesmo? Então, se você também ainda não sabe identificar as macro tendências, as micros e as sazonais, eu também já gravei aqui no canal um vídeo de como identificar as tendências e de como saber se aquela tendência vai durar mesmo ou não. E também a dica, é claro, é você acompanhar aqui no canal. Porque eu sempre cito as macro tendências nos meus vídeos. Agora, se você ama aquela tendência, você se identifica com aquela tendência, aquela tendência tem a ver com o seu estilo pessoal, isso significa que aquela peça você vai usar mesmo depois que a tendência for embora. Porque igual no meu caso, da parca militar, é uma peça que eu me identifico. Eu já tinha parca militar antes dela estar em alta. Eu já usava a parca militar. Inclusive, esse look aqui, ó, essa parca militar, hoje eu já nem tenho mais ela. Mas, é uma peça que eu usava há muito tempo. Então, assim, é isso que é bacana, sabe? Porque quando entra uma tendência que você realmente se identifica, que realmente tem a ver com o seu estilo, também é muito bacana você investir. E se você investir em promoção, melhor ainda. Porque é uma peça que você sabe que você vai usar por muito tempo, independente de estar na moda ou não. E você ainda comprou ela num preço super em conta, né? Eu também separei quatro itens que eu acho muito bacana de investir nas promoções. Tá afim de saber? Então, bora! Bom, primeiro, sapatos originais e botas, né? Porque bota é caro, né? Ela no preço normal, ela não é muito barata. E também em sapatos originais, sabe aqueles sapatos mais diferentões? Que você não vai usar todo dia. E que normalmente são super caros. Mas aí na promoção ele dá uma baixadinha de preço. Então, você investe nele. Porque mesmo que você não usar muito, pelo menos você não pagou tão caro. E a gente já viu aqui no canal de como é bacana ter sapatos originais pra valorizar os seus looks básicos. Então, vale super a pena investir em sapatos na promoção. Acessórios. Gente, acessórios eu também já falei aqui, né? Que vale super a pena investir. Normalmente, no geral, eles são mais baratos. Mas por quê? Porque a moda deles também passa mais rápido. É mais passageira. As tendências em acessórios. Porque são produtos que você não tem uma necessidade real, né? De consumir. Então, eles precisam estar sempre mexendo ali com o nosso desejo, né? De ter uma coisa nova, uma coisa do momento. Então, as tendências mudam muito rápido. Então, por isso, se você conseguir comprar eles em promoção, é melhor ainda. Terceira dica. Texturas ricas. São muito complicadas, assim, pra encontrar elas num preço mais em conta, né? Tipo, renda, couro, paetês, peças com aplicações de bordados. Essas peças são muito caras no preço normal. E vale super a pena investir nas promoções. Porque são peças que você não vai usar tanto, assim, no seu dia a dia. Mas que é muito interessante você ter, porque, igual, um vestido de renda. Surgiu um evento de última hora, uma formatura, um casamento, você tem aquela peça ali, entendeu? Todas as minhas peças de textura, renda, couro e paetê, todas elas foram compradas em promoção. E a quarta dica é investir em casacos. Porque casaco também, normalmente, é uma peça mais cara, né? Então, investir em casacos, principalmente, tanto nos essenciais ou nos que são tendência, mas que você sabe que vai continuar, vale a pena, né? Porque, igual, se você se identifica com a parca, com a jaqueta jeans, com a bomber, com esses casacos que eu já citei aqui no canal, que vão continuar no próximo ano, vale a pena você investir, porque, normalmente, eles são muito caros no preço normal. E, também, os casacos aí, né? Os casacos com uma modelagem mais alongada, mais clássica, tipo, trend coat, sobretudo, são super caros. E, nessa época do ano, é difícil esses modelos mais clássicos entrarem em promoção. Mas, se você achar algum que você gostar, vale a pena investir. Bom, gente, então, essas eram as minhas dicas, o vídeo só pra, né, sanar essas dúvidas aí de vocês. Mas, vale a pena vocês conferirem o vídeo de como identificar as tendências, como saber se ela vai durar ou não, entender como funciona o ciclo de tendências. É bem bacana, vou deixar aqui o card. Assiste, também, se você tem algumas dúvidas de quais peças são as peças essenciais que valem realmente a pena ter no guarda-roupa, também vou deixar o card aqui pra vocês. E, é claro, das tendências que vão continuar em 2018, tem aí também, eu vou deixar também aqui o card. Então, confere esses três vídeos, que, com certeza, eles vão te ajudar a fazer boas escolhas agora na promoção. Ah, e também tem o vídeo de como se vestir bem, gastar um pouco. Ele também vai te ajudar aí a aproveitar as promos aí de uma forma mais consciente. Tá bem? Bom, gente, então não esquece de dar aquela moralzinha pra nega, curte aí o vídeo, me conta aí nos comentários quais dessas peças você tá afim de investir. E é só isso, gente. Beijinho, tchau, tchau. Fui! E aí Tchau, tchau, tchau.